Aí tudo em cima, José Assis de Aragão vai autorizar o início do jogo. Nós teremos a princípio 90 minutos de muita emoção no futebol de decisão de Flamengo e Inter. Se persistir o empate ao final de 90 minutos, nós teremos 30 em prorrogação em dois tempos de 15. E pode até dar decisão por pênaltis em caso de empate ao final dos 30 minutos de prorrogação. A saída vai pertencer ao Flamengo. Os mesmos times do último domingo do empate em um a um lá no gigante do Beira Rio em Porto Alegre. Quando o Flamengo saiu na frente no gol de Bebeto e o Inter empatou logo depois do golaço de Amarildo. Aragão checa o cronômetro. Vai autorizar o início do jogo. De um lado o Flamengo, de outro o Inter. Grande parte da história do Campeonato Brasileiro de Futebol entre clubes. Três títulos de um lado nos anos 70 com o Inter 75, 76, 79. Três títulos com o Flamengo em 80, 82 e 83. E aí um minuto de silêncio. Uma homenagem póstuma ao acidente aéreo que lamentavelmente vitimou o time do Aliança de Lima do Peru. Autoriza o Aragão. Rolou a bola do Maracanã. Lá mesmo já tenta o primeiro ataque e o Inter se segura pela primeira vez. Capitão Luiz Carlos, o Flamengo Maduro em cima com o Bebeto, a lateral Inter. A impressão que se tinha era que o campo estava perfeito. Mas ali pela lateral você vê que a bola já para na primeira poça d'água. O lançamento pela direita na tentativa de Eider. Leonardo Daduro nele. Luiz Carlos tem a sobra. Leonardo Daduro de novo, outra vez a lateral Inter. São os primeiros movimentos de Flamengo e Inter. Você em todo o Brasil vai curtindo na Globo. Eider recebe. Leonardo Daduro. Aragão manda botar no chão. É o primeiro momento de perigo no jogo. Vem bola na área do Flamengo. Zagueirão Nenê foi para a área, a bola é cobrada. Aí a tentativa de longe. Apenas tiro de meta para o goleiro Zé Carlos. Olha lá o Zé Carlos pronto para a devolução. Aí o Renato. As voltas com o Urubu. Símbolo do Flamengo. Entrou em campo. O Renato pegou. Dizem os outros negros que dá sorte. E a galera já mete o grito de Renato. Flamengo vai sair pela primeira vez. Falta em cima de Zinho na entrada. De Luiz Fernando. Vamos chegando a dois minutos no primeiro tempo. No 0x0 Flamengo e Inter. Aí Leandro. Zinho vem buscar de novo. Não quis deixar com o Renato. Tenta abertura para Ailton. Leva vantagem. A Ailton puxou as pernas de Ailton. Tem pressa o Flamengo na cobrança. Zinho. E curtindo, vai de ponta direita. Para Renato. Vai para cima da defesa. Encarou o Renato. Tocou muito forte na bola. Ela fica para Luiz Carlos. E por lá o Taparelo. Em cima do Flamengo. Foi pressão no jogo desde o início. Aparel com as mãos. Palalo tentou o toque. Ela passou direto. O lateral é do Flamengo. Aí Andrade. Equilíbrio do time. Ailton. E cinco em sua primeira participação. Toca bem para Renato. Bebeto partiu. A enfiada é para ele. Aluísio. Chega preciso no corte. Toma bola para frente. Aí Balalo. Tocada de lado para Paulo Roberto. Torcida do Inter. Senta gritar para ir para o Raltina. Do Flamengo. Mete e vaia. Amarildo está impedido. Aí a Dinho recebe. Aí o Tom. Renato partiu com vontade. Encara a marcação. Abre o espaço ainda a ele. Paulo Roberto bem no combate. Toca na bola para o Roberto. Saiu bonito. Tentou evitar a saída. Não deu um escanteio. E o Renato já fica pedindo para a galera gritar. Zinho ajeita para a cobrança. Edinho foi para a área. São cinco do Flamengo. Oito do Inter na marcação. Edinho sobe mais que ele. Aluísio. Andrade bate de primeiro. Bate torto. Aí apenas estilo de meta para o Taparel. Amanhã o show do ano. Sting especial. Depois de Mandala. Quatro minutos e trinta e cinco no primeiro tempo. Rede Globo. Quente é Copa União. Beba Guaraná Antártica. O seu refrigerante puro e natural. Leandro sobe. Estupo o peito. Sai na categoria. Brits deu duro nele. Aí o Leandro se lembra do tempo que era lateral direito. Sim. Enfiou para Renato. Perfeito. O corte de Nenê. Luiz Fernando. Crack do time do Inter. Aí o Capitão Luiz Carlos. Zinho é quem dá o combate. Eider. Que já jogou no Flamengo. E agora busca ser campeão brasileiro pelo Inter. O time gaúcho tenta ir à frente. O Eider não estava por lá. Bola ficou limpa para Leonardo. Andrade. Na fogueira para Leandro. Mais na fogueira para Ailton. Norberto deu duro. Luiz Fernando com a sobra. Olha o Inter chegando. Ele arrisca de longe. A bola sai fraca. O Bandeira já marcava o impedimento. Por isso que o Aragão estava batendo palmas ali. Que o Bandeira marcava o impedimento. Ele disse tudo bem. Pode seguir. Aí Zico. Toca para Ailton. Vem chegando o Flamengo. Aí piada para Bebeto. A tabela curta com o Renato. Bota na frente. Insiste em Renato. Correga o jogador do Inter no primeiro lance. No segundo houve a falta de Renato. Essa é a décima partida entre Flamengo e Inter valendo por um campeonato brasileiro. Eles estão rigorosamente iguais. É a décima quarta partida. Porque foram quatro vitórias de um lado, quatro vitórias do outro e cinco empates. O Inter vai à luta. Luiz Fernando aproveita o porta-luz ali do Aragão. Sai da marcação de Bebeto. Paraguai e o Brito. Esse é Balalo. Paulo Roberto dá o apoio pela esquerda. Balalo de novo. Amarildo pede o cruzamento. O lançamento é para ele. Edinho sobe e escora, deixa com o Zico. Tentativa de enfiada para Renato. Tira bem Nenê. Aí o Norberto. Luiz Carlos. Toca errado. Leonardo. Zico recebe. A melhor opção é pelo meio Bebeto. Aí o Andrade. Olhou a subida de Jorginho e lançou para ele. Chegou preciso para Jorginho. Renato está ao lado. Ailton mais à frente. Protege Renato. Sai do Brito. Adianta muito. Vem Nenê. Rasgou. Não se tirou de lá. Zico. Bota no chão. Tenta sair da marcação de Norberto. Só na bola. Vai bem no cinco do Inter. Amarildo. Amarildo. Está valendo não. Ele deu a falta. A bola foi rolando. Tem que cobrar de novo. Vamos nos aproximando de oito minutos no primeiro tempo. Outra vez o jogador do Inter no chão. Outra vez a bola favorecendo ao time gaúcho. Aí vem bola na área do Flamengo de novo. É sempre a esperança do torcedor do Internacional na participação de Amarildo. Ele está sendo marcado pelo Jorginho. Andrade tirou. Zico. Apenas tocou o Brasinho. Bebeto. Faz a proteção. Sai da falta de Luiz Fernando. Andrade também. Marca firme. Marca em cima o time do Inter. Aí Leandro. O Flamengo se manda inteiro para o ataque. Bebeto. Tem Zico logo atrás. Tem Leonardo subindo na esquerda. Lá vai Norberto nele. Também Luiz Carlos. E depois a falta. Em cima de Bebeto na entrada por baixo de Luiz Carlos. Agora é a vez do Flamengo jogar lá na área do Inter no Tumulto. Olha aí. A câmera pelo outro lado do campo. Dá a você. A imagem invertida. A imagem pelo outro lado. Uma nova visão. Caparelo e a sua preocupação na formação da barreira e na marcação na área. Zico ajeita na cobrança. Renato, Jorginho, Edinho, Bebeto e Zinho na área. Partiu Zico. Jogou fechado. Bebeto. O toque. Ainda Bebeto no lance. Outra vez Zico. Tem cruzamento de novo. Tocou o Brasinho. A chance Bebeto bateu longe do gol de Itaparelo. Red Globo. Quente. Capo União. Vá à concessionária Volkswagen e conheça o Santana 88. Não dá para resistir. Dez minutos. Primeiro tempo. E aí, Raul? Como é que você sente o jogo? Esperava o Inter mais fechado? O Flamengo mais ativo? Ou era isso mesmo? Exatamente isso que o telespectador está vendo. O Inter Nacional é forte no meio do campo. O Flamengo tomando a iniciativa do jogo. E tendo o Renato e o Bebeto muito bem pelo meio. Mas é o Inter que vai à luta. Vai com o Amarildo pela esquerda. Tem Brits por ali. Faz a finta em cima do Leandro. Ele deixou para a cobertura. Jorginho veio. Saiu, saiu errado. Paraguai, o Brits. Tem o Amarildo de novo. Ele prefere atrás. Chegou Norberto. Quando ele insiste com o Amarildo, entrou a bandeira lá do outro lado do senhor Luiz Alfredo Bianchi. Aí o replay para você. E o Flamengo já sai jogando. Confira aí que passamos os 11 minutos. Neste primeiro tempo de 0 a 0. Lançamento de Andrade para ninguém. Confira aí. 0 a 0 de Flamengo e Inter. Você sabe, mas é sempre bom lembrar, né? Empate em 1 a 1 no primeiro jogo do Beradinho. Se tivermos empate em 90 minutos, tem prorrogação. Se tiver mais empate, aí tem pênalti. Qualquer maneira, sai hoje aqui o campeão da Copa União 1987. Roberto parte cheio de vontade. Nenê vai em cima dele. Também Paulo Roberto. Mesmo com pouco espaço, ele sai. Sai bem para Jorginho. Renato pede o cruzamento. Na direção de Renato. Toca de cabeça fechada de Itaparel. Rede Globo quente é Copa União. Quem tem o cartão Bradesco instantâneo, movimenta sua conta, inclusive via satélite. Quem tem Bradesco, tem mais banco. Parada de Eider e Leonardo. Melhor para Leonardo. Só que na sequência, melhor para o Inter, lateral. Torcida do Inter, grita de lá. Colorado, Colorado, olê, olê, olê. Marcada a falta em cima de Andrade. Falta do Roberto. Aí o Maragão. Quando o Flamengo resolve acordar no jogo. Leonardo saia por lá no lance. O Aragão paralisou. Fica sentindo o garoto número 4, lateral esquerdo do Flamengo. Ordem de Matar. Minissérie em 3 capítulos. Estreia nesta quarta. Aí o Leonardo sentiu. E o Zinho lá ajeitando para a cobrança. Cadinho. Globo atrás do time do Inter. Buscando a marcação. Tafarel saindo do gol para pegar. Repara a diferença aí como o Flamengo dá mais espaço para o trabalho do time do Inter. Esse é Balalo. Leandro. E o recuo para Zecardo. Sempre Andrade começando a jogada. Jorginho. Tem Zico a seu lado. Zico tem Ailton. No bate e rebate a sobra do próprio Flamengo Andrade. Zinho. A opção é só Leonardo. Agora o Bebeto que abre lá na esquerda. Mas está muito marcado. E outra falta outra vez. A entrada dura em cima dele do Aloysio. Zagueirão do Inter. Deixou a área acompanhando o Bebeto. Foi lá e não quis perder a viagem. O Aragão mostra o primeiro cartão amarelo da partida para o zagueiro Aloysio. A diretoria do Inter não recebeu muito bem a indicação dele para apitar esse jogo. Mas os jogadores encararam normalmente a indicação de Aragão. É um juiz de muita experiência. Aí o Inter transa jogada no seu campo de defesa. Está aí o Aloysio que tomou o cartão amarelo. Aí o Tom se esforça mas não acha nada lá. Vem Inter. Olha o lançamento que fica no corte de Adinho. Andrade. Roberto esperou. O Aloysio não esperou. Melhor para Aloysio. Roberto no lançamento errado. Leonardo sai bem do Briggs. Flamengo tenta outra vez lá pela esquerda. Zinho. Sai da poça d'água e sai da marcação. Leonardo. Escorrega na poça d'água e dá de graça para Balalo. Mas fica de novo com a bola. Zinho. Leonardo. E agora a falta do lateral do Flamengo que perdeu o lance. Rede Globo. O quente é Copa União. Natal com 10% de desconto. Presente do cartão opcional. Aí o Edinho tem o domínio e sai jogando outra vez com o Andrade. É sempre a história se repetindo. Flamengo busca o jogo ali no meio. Até ali vai bem. E dali para frente falta espaço. A partir daí. Aí o Andrade. Leandro. Toca bem para Bebeto. Agora ele tem espaço. No jogo com o Jorginho. Zico na área pedindo cruzamento. A bola parte por baixo. Alu. E o Berguia mete a cabeça e tira. Alô Roberto. Renato vai dar duro nele. Insiste, Renato. Toma-lhe a frente. Toma-lhe a bola. Sai com ela. Os pulantes. E a chance é demais. Tem mentira de qualquer maneira. Jorginho. Ailton. Zinho. Para Andrade. Flamengo cerca. A enfiada para Bebeto. Tem a chance. Taparel. Ele bateu. Gol. Bebeto número 9. Aos 16 minutos e 40 no primeiro tempo. Um típico gol do Flamengo. Veja no replay. No toque de bola. A enfiada de Andrade. Bebeto Taparel demorou um pouquinho. Quando ele quis abafar o toque sutil de Bebeto. Por trás do gol para você curtir de novo. Olha a enfiada do Andrade. Achou Bebeto. Taparel sai. Ele bate de perna esquerda e parte para o abraço. Um para o Flamengo. Zero para o Inter. A festa rubro negra do Maracanã. Raul. Típico gol do Flamengo no toque de bola. Veja agora pelo outro lado. Pela câmera invertida. No outro ângulo para você. Exatamente. O Flamengo com muita paciência. Tem uma marcação muito grande internacional a partir do meio campo. Mas teve muita tranquilidade. A bola foi trançada de lá para cá. Encontrou o Andrade. E meteu Bebeto na cara do gol. E o Galvão narrava. Demorou um pouquinho o Taparel para sair. Se ele sair um pouquinho mais rápido. O Flamengo muito tranquilo. Vence por 1 a 0. É meio caminho andado. Aí o goleiro Taparel, o grande goleiro do Inter, fica sentindo. Porque quando ele caiu para abafar, o Bebeto tocou antes. E houve o choque, evidentemente. Depois do toque de Bebeto na bola, o choque da chuteira da perna esquerda, do pé esquerdo de Bebeto contra o corpo do Taparel. Mas aí a galera do Flamengo faz a festa. O Flamengo abre vantagem e bota 1 a 0 do gol de Bebeto. É a torcedora ali na geral, debaixo de chuva. E quem sente uma contusão na canela, o ponto à direita é Renato. Ele está sendo atendido aqui junto à beira do gramado. Agora você viu bem ali o choque foi da perna do Bebeto contra o rosto do Taparel. Tudo bem, Renato? Fala o gol do Bebeto. 1 a 0. O Renato está sentindo a canela desde 5 minutos de partida, o choque que ele teve na entrada da área. Enquanto isso, no meio de campo, os jogadores do Inter discutem com o Ponta Fritz. Ele teve uma desatenção no início da jogada. O lateral Jorginho pôde avançar isoladamente. O Enel András também ficou muito nervoso. Pede uma maior atenção de Amarildo, de Fritz, com o lateral direito Jorginho do Flamengo. Outra vez deu para sentir bem. Depois que o Bebeto toca o pé esquerdo na bola, dá a impressão de ser o joelho do Bebeto que vai de encontro ao rosto do goleiro Taparel. Por isso ele está sentindo ali. E aí o placar. 1 para o Flamengo, 0 para o Inter. O gol marcado por Bebeto aos 16h40. Nós temos 19h20. Quase 3 minutos do jogo parado depois da marcação do gol do Flamengo. Então o Inter passa a correr atrás do prejuízo. O Inter é valente e ele vai à luta, sem dúvida. A torcida do Flamengo canta. É a festa do futebol brasileiro no final da Copa União. Aí o Inter mexe na bola. Confira aí que vamos chegar aos 20 minutos deste primeiro tempo. O Flamengo vence 1 a 0. O gol marcado por Bebeto. Zico no toque esperto de cabeça. Renato mexe para Ailton. Ailton bota a velocidade para Jorginho. Outra vez Ailton. Busca a marcação do time do Inter. Vai passar Jorginho. Passe a bola é para ele. Aí o cruzamento. Mete a perna. Norberto segue o escanteio. Olha o replay para você no cruzamento de Jorginho. Como chegou preciso o Norberto para tirar. Aí o Flamengo tenta de novo. Um novo cruzamento. Mola na área. Renato ficou no caminho. O Flamengo insiste. Ailton enfiou para a Jorginho. Muito comprida. Aí é só tiro de meta para o goleirão Taparel. Rede Globo quente. Copa União. Tinta Polar Látex. Superior a melhor. Por 2.450 cruzados do balde. Compre na Casa Polar Tintas. Com P de pintor. Você acompanhou aí a pauta em cima de Balalo ali no meio. Norberto tem pressa na cobrança. Luiz Carlos, o Capitão. Olha que enfiada bonita. O Inter vai lá pela direita. Tropeçou o Eider. Edinho Del Duro ficou pedindo a pauta. O Aragão marcou o lance do Flamengo. Hoje no Fantástico. O safari fotográfico no Pantanal do Mato Grosso. Que está atraindo turistas do mundo inteiro. Flamengo evidentemente passa a ter um pouco de pressa. Isso mudou o jogo, né, Raul? O Inter tem que sair. É, exatamente. O Flamengo demonstrou muita tranquilidade. Você vê, Galvão, que o Flamengo sai com todo mundo. Vem com Jorginho, vem com Leandro. Mas não é um jogo desesperado. É de muito equilíbrio. E o Internacional é um time que tem que se respeitar. É um time muito bem posicionado dentro de campo. E está fazendo o seu jogo. É isso aí mesmo. Não adianta tentar inventar. Eu acho que é esse o futebol do Internacional. E esse é o futebol do Flamengo. Então aí vem o Flamengo de novo na tentativa de Zico. Tocou para Renato. Botou na frente. Botou velocidade no lance. Ainda ele. Buscaria de fundo. Norberto. Um grande marcador este número 5 do Inter. Nós temos 22 e 35 neste primeiro tempo. O Flamengo vai vencendo 1 a 0. Aí o Inter vai tentar a jogada. Lá pela esquerda com o Paraguai e o Briggs. Dupla marcação em cima dele. Aí o também com muita vontade. O Aragão diz que é lateral e é do Inter. A bola está ali no chão. O Aragão primeiro fez final de cobrança de lateral. Depois mandou ficar no chão. Então vem bola na área do Flamengo. Jorginho tirou. Zinho tomou. Flamengo só tem Bebeto e Renato na frente. Primeiro Bebeto. Andrade. Adianta demais. Ailton vem com vontade. O Inter sai na boa. Balá-lo. O Andrade quis meter a mão na bola. Não achou nada. O Leandro tirou atrás. O Leandro fez o final para o Andrade. Calma. Jorginho parte no apoio e toca para Renato. Tentativa de enfiada para Jorginho. De novo Renato. A galera gosta do futebol de Renato. E o Norberto agora puxou a perna do Renato. Vamos chegando a 24 minutos. É o primeiro tempo. Veja o replay aí. Por baixo a chamada rasteira. Você que está esperando aí os milhões da lote. Pega aí. Ofere. Aúl está aqui de olho. Números 15, 18, 31, 34 e 78. No prêmio acima de 94 milhões. A brincadeira. É o teste 4, 7, 7. Está logo. Andrade tem a cobrança. Vem bola na área do Inter. O time inteiro do Inter. Tivemos uma falta no Renato. Veja o Flamengo fez 7 faltas. O Inter fez 9. O lançamento de Andrade. Tafarel saiu. É dele para tirar. Antes da chegada de Adinho. O corte. Por lá só o Leonardo. Aí começaram outra vez com o Leandro. Sozinho no campo do Flamengo. Ailton. É a imagem do jogador de briga. De luta que ele é. Já está todo cheio de lama. Zinho. Andrade. Renato. Jorginho. Atrás do Andrade. Zinho de novo. Renato partiu. A jogada é com o Bebeto. Flamengo firme. O lance na direita. Jorginho. Vai do Brits. Outra pinta. Entre os dois. Para Renato. Força no drible. Protege. Toca de lado. E o jogo está... No domínio de Aloysio. O Aragão fez final. Mencione marcar a falta do Jorginho. Mas deixou seguir. Aí o Tafarel vai bater para frente. E você vê o replay. E o Renato está sentindo muito ali a perna direita. Nada vai o Inter na luta de novo. Passamos dos 25. Já vamos chegando a 26. Luiz Fernando. Marcação em cima dele. Aí o Edinho. Acalma. Quebra um pouco o ritmo. Andrade. A experiência dos jogadores do Flamengo. Leonardo. Edinho. Bebeto vem buscar. Está bem no jogo Bebeto. Zinho. Andrade. Leonardo partiu lá na esquerda. Parte para ele o lançamento. Ele passou da bola em lateral o Inter. Leite Globo. Quente é. Copo deão. Beba a Cerveja Antártica. A melhor cerveja do Brasil. Aí o Inter começa tudo no seu campo. Aloysio. Força para Marildo. Já que ela não chega lá na frente, ele vem buscar. Não é bem a dele. Aloysio de novo. Luiz Carlos. Leonardo tenta não dar espaço para Eider. Saiu bem Eider do lance. Andrade na cobertura. Edinho. Andrade outra vez. Zinho. Por ali a bola corre difícil. O Flamengo toca no seu campo de defesa porque não acha espaço para sair. Gira toda a defesa e chega para Jorginho. Não vai voltar tudo outra vez. Galvão, isso é para que apareça uma jogada, uma tranquilidade do time. Isso pode causar até uma má impressão, mas não é. Tem o momento certo para fazer o inicial ataque. Aloysio. Experiência do Raul. Aí o Renato na marcação. O Inter faz o recuo para Taparel. Aí o Aloysio. Chegamos aos 28 minutos. Balalo. Ailton tira de qualquer maneira. Medi-Globo. O quente é. Só a fulhão. Vá à concessionária Volkswagen e conheça o Santana 88. Não dá para resistir. Balalo Roberto no lançamento para Marildo. A briga com o Jorginho. Aragão para de que houve a falta na entrada de Jorginho em cima de Marildo. 1 a 0 Flamengo. Gol de Bebeto aos 16 e 40. Nós temos 28 e 40. Luiz Carlos. Ele e o Zinho na marcação. Melhor para o lateral Luiz Carlos. Vai com vontade à frente. Ganha a parada. Bateu de esquerda. Mas ele perdeu o equilíbrio na hora do chute. Outro ótimo jogador nesse lateral Luiz Carlos. É muito bom jogador. Isso que ele acabou de fazer é a coisa que o Internacional deve fazer de agora em diante. Tem que soltar um pouquinho mais os seus laterais. Porque a bola não chega no ataque. Tem um meio campo muito forte o Inter na marcação. Mas na hora de organizar e fazer a saída de bola. Para que ela chegue no Marildo, no Brits ou no Eider. Essa bola não sai. Porque não encontra caminho. Aí vai Bebeto. Precisa o Nenê por baixo com muita vontade. Foi na bola. Foi duro, mas foi na bola. Brits. Balalo. Descola o lançamento na perna esquerda. Já subiu a bandeira. Já foi marcado o impedimento de Amarildo. Hoje no Fantástico. Um show de piratanda. Quer saber o tempo? Vamos conferir já já. O tempo de jogo. Aí o Flamengo tem a cobrança de falta. Olha aí. Para você, 30 minutos, primeiro tempo. E o placar? Um Flamengo, gol de Bebeto, zero Inter. Flamengo vai a luta de novo com o Leonardo. Ele começa lá atrás. Edinho. Ailton. Andrade. Bola de lado. Zinho. Renato e Bebeto na área. Fazer o Leonardo no apoio. Volta, volta bem para a Ailton. Zico se mexe. A jogada é para ele. Sai nele da marcação. Sai o Zico. De um lado para o outro. Sai de dois. Ainda Zico. A galera gosta. Deixa para o Andrade. Leva vantagem na falta. O Flamengo vem chegando. Bebeto, a devolução para o Andrade. Outra vez ele vai para o chão. O Aragão marca. O Flamengo tocando a bola na entrada da área. Ela vai, volta, esperando o melhor momento. E olha a torcida, explode no grito de Zico. É sempre a esperança de gol na cobrança de uma falta. Olha aí. Pelo outro lado do campo. O replay. E a posição é boa para o Zico, hein? Tá certo que o negócio dele é um pouco mais perto da área. Talvez um pouquinho mais para o meio. Mas Zico é Zico. Aí o Internacional se cuida. Na formação da barreira. O Tafarel está ali, ó. Olha lá o Zico. Balalo fica junto à bola. 31 e 40. Zico, jogadores na barreira. Passando o Tafarel. Vai para a direita. Vamos nos aproximando de 32 e 1 a 0. Vence o Flamengo. Zico tem a chance da cobrança de uma falta. Edinho também por lá. Partiu o Zico. Pé direito do Capricho. O jogo atira aí. Está no gol de Tafarel. Goleirão do Inter. Estava no lance para conferir. Olha aí. Aí o Tafarel. Grande revelação. do futebol gaúcho, do futebol brasileiro. O Aragansky. Está ali no relógio. É com ele mesmo. Rede Globo. O quente é. Copa União. Quem é cliente Bradesco tem mais de 38 mil caixas à disposição. Quem tem Bradesco tem mais banco. Evidentemente a bola da cobrança do Zico, torcedor na geral. Ele se mata, mas essa ele quer levar para casa. Não apareceu uma outra. Flamengo começa outra vez pelo meio. Sempre Andrade. Zico. De calcanhar o movimento para Ailton. Jorginho chega. Bota a velocidade no lance. Ailton. Tenta fugir da falta. Aragão marca a entrada de Balalo em cima de Ailton. Aí o Andrade. Zico pediu. Ele prefere enfiar para Renato. Ele e o Nenê. Chegou na bola Renato, mas ninguém para ajudar e dois na marcação. O Nenê meteu o pé, jogou para fora e escanteio para o Flamengo. Aí o Renato. Vai buscar posicionamento na área, enquanto o Zinho vem chegando para a cobrança. Flamengo tem. Renato, Bebeto, Zico, Jorginho e Edinho. Cinco. O Inter set na marcação. Tafarel subiu, é dele. Com a falta de Edinho, a saída precisa de Tafarel. Sonhos do passado com Jack Lemmon. Cinema especial amanhã, depois do Sting especial. Ailton escora. Paulo Roberto. A bola tocou no Zinho. Chegou Jorginho, tomou dele. Zico partiu lá pelo meio. O lançamento é para ele, de cabeça, para Bebeto. Limpa a jogada para Zinho. Flamengo cresce no lance pela direita. Renato tem Jorginho e enviou para ele. Falta espaço. Foi no corpo o Balalo. Quando o Jorginho quis ir, o Balalo deixou ali o corpo, trombou nele com o vigor. O lance seguiu. Renato. Vai tentar a jogada individual. Gira de um lado para o outro. Toca errado na tentativa de Jorginho. Dá duro, Jorginho. Olha o cruzamento, a bola é forte. Luiz Carlos com categoria. Ajeitou no peito para Tafarel. Leonardo melhor do que Amarildo. Aí Andrade. Adianta demais, perde o lance. Leandro. A galera gostou quando ele tirou Amarildo da parada. Olha lá, 26 graus, 35 minutos. Flamengo 1 a 0, você conferiu no placar. Domingão vai à luta de novo. Zico não chegou na bola. Então agora parte atrás. Luiz Fernando, melhor do que Andrade. Lá vem o Inter. Adianta demais, Zedinho. Saiu rasgando. Jogo está paralisado. Desde o lance anterior, não na entrada do Edinho, mas não empurrou por trás. 35 e 45 é o primeiro tempo. Você vai curtindo as emoções de um Flamengo, zero o Inter do Maracanã. A final da Copa União. Olha o Inter, chegando. Marcando mais presença no campo de ataque. Paulo Roberto. Cruzamento sai marcado. Jogo está parado. Guaragão ergueu o braço, agora já baixou, mas determinou a jogada perigosa do jogador do Inter. Olha o replay aí. Aí nesse lance. Não, ele marcou. Ali no braço esquerdo. Rede Globo, o quente é Copa União. Natal com 10% de desconto. Presente do cartão opcional. Aí o Inter brigando bastante no meio campo. E outra vez a posse de bola. Peça ficar mais ativo no apoio lá pela direita o Luiz Carlos. Já tem chance de cruzamento. Jogou para a área. Edinho escola de cabeça. Andrade. Zinho. Ailton Leonardo. O Edinho manda voltar para o goleiro. O garotão obedece. 37. Quero saber já já do Carlos Alberto Torres. Está aí acompanhando. Como é que ele está sentindo neste jogo, neste primeiro tempo. A experiência de um tricampeão do mundo. Grande jogador, de um grande técnico. Como é que ele sente neste primeiro tempo de Flamengo e Inter. Assim que a bola saia aí. Luiz Carlos da duro. Puxa para a perna esquerda. Outra finta esperta em cima de Zinho. Zinho não desiste. Luiz Carlos também vai à luta. Ele fica no chão. A bola espirrada vai saindo pela linha de lado. Olha lá o bandeira. Luiz Alfredo Bianchi. E o Luiz Carlos já chegando para a cobrança. O Inter agora sobe com sete jogadores. O Flamengo se segura com oito. Toro para frente na direção de Bebeto. Ajeita. Tocou para Ailton. Parte em bloco o time do Flamengo. Olha o Leandro correndo aqui pela direita. O lançamento é lá na esquerda. Zico vai com ela. Tem Renato de ponta. Jogou por entre as pernas. O Norberto foi obstruído. De imediato o Aragão marcou. O toque sutil do Zico no meio da caneta. E o jogador do Inter. Olha o replay. Aí o Norberto botou o braço e abraçou o Zico. Tirou o Zico para dançar. Tem outra cobrança de falta ali o time do Flamengo. E o Taparelo outra vez fica na organização. Pelo outro lado a repetição do lance para você. Zico saiu da parada. Deixou para o Edinho. Aí tenta bater com mais força dali o Edinho. Leva quatro na barreira o time do Inter. 39 e 7. Partiu o Edinho. Estourou na barreira. O próprio Edinho bate muito forte e ela vai para fora. E aí Carlos Alberto. Como é que você sente o jogo? Vamos nos aproximando de 40 minutos. Esta vitória do Flamengo por enquanto de 1 a 0. Olha o Flamengo conseguiu a vantagem. Mas eu diria que não é um grande jogo. Basicamente que algumas dificuldades. Principalmente com relação ao gramado. Prejudica as duas equipes. Mais ao time do Flamengo. Que apesar disso está conseguindo fazer o jogo de toque de bola. E muito bem. O Internacional até agora só deu um chute a gol. O Flamengo conseguiu naquela boa trama de ataque no toque de bola. Fazer o gol de abertura. Mas eu diria que não é um jogo que tenho certeza o Brasil inteiro esperava. Mas do outro lado, Carlos. Também tenho certeza. Confira que vamos chegar aos 40. E emoção. Não vai ficar devendo não quando virar para o segundo tempo. Aí o placar. 1 a 0 para o Flamengo. Gol de Bebeto. O Inter vai à luta de novo. A enfiada de bola é para abalá-lo. Amarildo chega no lance. Bota na frente. Vai com o corpo. Aragão diz que não houve nada. Que ele procurou o choque. Bebeto cai pela direita, recebe. Busca jogo com o Renato. Ele está bem marcado. Agora parte do mano-a-mano para cima de Nenê. Já tem a cobertura de Paulo Roberto. Ainda Renato. Abre o espaço. Tira o cruzamento. A Luísio. Calmo, tranquilo. Preciso na área. Aí o Brits. Luiz Fernando. Andrade vai nas pernas do Luiz Fernando. A alta já está marcada. Aragão outra vez. Olha ali para o cronômetro. O Inter tem pressa. Mexe rapidinho. Norberto. 41. Eider lá pela direita. Leonardo no combate. Zinho também encosta na marcação. Norberto vai por lá. Tenta o lance de linha de fundo. Leva vantagem. Houve o toco por trás. Do Leonardo. Na sequência o corte. Mas o Leonardo fez a falta por trás. O Edinho chamou todo mundo para ajudar. Olha o replay aí por trás do gol. A falta do Leonardo é que propiciou o corte do Andrade. Olha lá o Aragão. O objeto sendo atirado. Que é sempre lamentável. 41,50. Luiz Carlos ajeita para a cobrança. É um lance de perigo contra o time do Flamengo. Vai todo para cima o time do Inter. Flamengo se segura com 10 jogadores na área. Só o Bebeto não está por lá. O Inter lava 6 para tentar o complemento do lance. Zé Carlos grita muito. Lançamento longo. O toque de cabeça na fechada de Aluísio vai direto para fora. O Rei de Globo. O Quentia. Copa União. Redutor Tempo é muito mais barato na Casa Polar Tintas. Com P de Pintor. Agora também na Avenida das Américas 679. Aí lentamente o Flamengo sai. Estamos chegando a 43. O Flamengo fica ali administrando essa vantagem que tem no primeiro tempo. Raiuzinho. Recebe de volta no toque esperto de Zico. Bota a velocidade lá pela esquerda. Mas não tem ninguém. Tem que parar no lance. Norberto toma de frente. Acha muito bem o espaço. E faz o recuo a Taparel. Hoje no esporte espetacular para você que gosta de tênis tem coisa boa, hein? E aí a final do Rainha Cup. Entre as brasileiras Linha de Dias e Patrícia Medrado. E mais, né? Tem o Masters. Masculino. Grande jogo. E Ivan Lendel e Max Villander. Hoje no esporte espetacular depois do Fantástico. Aí Renato. Ninguém no auxílio. Ele tem que resolver a parada sozinho. Acabou ficando com o lateral. 43 e 45. Mas nós vamos ter descontos. Só depois da marcação do gol do Bebeto o jogo ficou 3 minutos paralisado. Pro atendimento ao Taparel. Andrade. Pra Zico. Passou dele. No 4 de rebate a sobra de Aloysio. Flamengo pede toque. O Aragão... Bola na mão não é pra marcar não. Tá certo o Aragão. Flamengo insiste. Jorginho. Tem cruzamento de novo na direção de Zico. Não deu pra ele subir. Sobra de Ailton. Botou pra cima. Briga por ela. Balalo. Tenta sair redondinho. Leva a falta. E aí Raul, resultado justo no primeiro tempo? Não pareceu muito justo pelo volume de jogo que fez o Flamengo. Porque o Andrade organizou tudo ali. Foi o melhor jogador em campo pra mim. Nesse primeiro tempo. Não sofreu a marcação que deveria ter sofrido do Luiz Fernando, do Norberto ou do Balalo. E ele fez tudo ali. Inclusive dando aquele passo ao gol. Foi o melhor o Flamengo nesse primeiro tempo. Aí o Aloysio pra cobrança. O Inter tenta. Tá lá o Andrade na marcação. Mas Luiz Fernando tem o domínio. Confira que nós vamos chegando aos 45 desse primeiro tempo. O Inter vai à luta. Leandro cerca. A bola de Balalo. Gira o corpo na frente de Ailton. Busca jogo pra Norberto. Aí Luiz Carlos. A chuva que tinha dado um tempo volta a cair mais forte. O Inter tenta o cruzamento. A bola não chega a sair. O Zé Carlos vem para o domínio. E sai rapidinho pra Zico pra tentar ligar o contra-ataque no Flamengo no final desse primeiro tempo. Vai puxando a frente de Zico. O Bebeto se mexe. Ainda Zico. Pra Renato. Prende a bola. Arrisca a enfiada pra Zico. O próprio Renato briga por ela. Mergulha na área. Malandragem demais. Às vezes atrapalha. Então o Inter tenta puxar à frente. Andrade. Leonardo. Aí você vê o replay. O que eu fiz o Amarildo sente. No choque que ele teve com o Andrade no outro lance. Flamengo tem 10 jogadores em campo que o Renato tá fora. Atrás do gol do Taparel machucado. Leonardo abusou, perdeu. Aloysio. 46 e 20. O Inter acredita. Tenta mais uma. Ergue o braço. José Assis de Aragão. Determina o final do primeiro tempo. Aí o placar. Um Flamengo. Gol de Bebeto. Zero o Inter. E o Renato que termina o primeiro tempo. Sentindo muitas dores ali. Sendo atendido fora de campo. Bem amigos. Eu diria, olha. Meus amigos. A mesma coisa. A mesma tranquilidade. A mesma consciência de jogo. Se não tiver jogada. Vamos tocar a bola. Esperar o momento certo. Pra sair. E cometer o mínimo de erro possível. Vamos então a mais 45 minutos de futebol. Muita emoção pra você. Em todo o Brasil. Curtindo ao vivo na Globo. A decisão da Copa União 1987. A festa do futebol brasileiro. Um para o Flamengo. Zero para o Inter. O gol de Bebeto. 16 e 40 do primeiro tempo. A chuva continua. A temperatura segue firme ali. Nos 26 graus. Rolou a bola no Maracanã. Para o segundo tempo na saída do Inter. Confirmando portanto apenas uma alteração no time do Inter. Bebeto número 13. Em lugar de Paulo Roberto na lateral esquerda. Bebeto na primeira jogada. Está ele lá. Grandão. Forte. Vai encarar a marcação do Renato. Do Jordinho. Aquela moçada que sobe lá pela direita do time do Flamengo. Bebeto tenta partir. Saiu o Dene. Bebeto. Norberto vem buscar. Fica meio sem saída. Tenta descolar o lançamento à frente. Está duro o Leonardo. Tem Andrade para fazer o domínio. Rola no meio para Ailton. Daí para Zico. Toma nas costas do Zico. Luiz Fernando. Tem só Norberto ali ao seu lado. Aí o apoio do Capitão Luiz Carlos. Amarildo. Deixa a área outra vez. Vem buscar jogo. Edinho dá duro nele. A bola bate nas pernas do Edinho. O Edinho tentou forçar. Fingiu ali uma falta. É só lateral o Inter. E a Calo está gritando para o Leandro. Aí o Eider. Andrade rouba. Bebeto. Gira o corpo. Tenta botar a velocidade. Rola no meio para Andrade. Flamengo tenta ser rápido na saída. A saída é com o Zico. Rapidinho para Ailton. Nenê escorrega. Ailton leva vantagem. Renato está livre. Lá pela direita ele tocou para Bebeto. A perna esquerda tem a chance. Bateu. Se equilibrado. Jogou para fora. Longe à direita do gol de Itaparel. Aí o Bebeto e o Renato ficou irritado. Porque ele queria a bola lá na direita. Aí o replay por trás do gol. Como ela passou muito longe. Itaparel vai mexendo a bola por lá. Passamos de dois minutos ao segundo tempo. Um a zero vai vencendo o Flamengo. O gol de Bebeto. Leonardo escora. Mas fez a falta em cima do Eider. Então a cobrança do Inter. E o Zé Carlos grita. É sempre com o Leandro. O Leandro. Eider. Leonardo na marcação. Ele gira, mas não ganha espaço. Zinho da Duro. Insiste Eider. Finalmente ele faz um toque para Norberto. Turcina do Flamengo. Azucrina. A pita. Baia sem parar. Mas o Inter é quem vai chegando. A bola vai passando. O Zé Carlos sai para fazer a defesa antes da chegada de Briggs. A torcida do Flamengo inverte, né? Quando o time do Inter tem a bola é vai. Quando o Flamengo tem a bola é o grito de meio. Flamengo prende o jogo ali atrás. Com Edinho e Zé Carlos. Aí a Zinho finalmente sai. Sai no lançamento para Bebeto. Ele corre pelo meio. Aluísio corre. Tafarel a bola é dele. Aí o Tão vem na marcação. Aragão diz que houve a falta. Passamos os quatro minutos. É o segundo tempo de jogo. Maracanã 1 a 0. Flamengo. Gol de Bebeto. O lançamento é bom para Marildo. Jorginho chega com ele. Leandro também toca na bola. Leandro Jorginho domina. Ailton. Edinho. Andrade. Toca para Zico. Já tem a subida no apoio de Jorginho. Renato já abre lá pela direita. O lançamento é para ele. Norberto vai. Renato perde a parada. O último toque é do Renato. O lateral é do Inter. Rede Globo. O quente é. Copo Leão. Beba Guaraná Antártica. O seu refrigerante puro e natural. Aí a parada de Edinho e Marildo. Melhor Edinho. Responde Luiz Fernando. Edinho de novo. Confira o tempo. Passamos dos cinco. E o placar. Um Flamengo, zero Inter. Tile Gaúcho vai à luta. Luiz Carlos. Sabe das coisas. Luiz Fernando. Amarildo está na área. Eider. Vai buscar a jogada de Edinho de fundo. É sempre perigosa. Olha o cruzamento. O Leandro fecha para tirar. Com tranquilidade ele sai. Olha a melhor opção. Toca prazinho. Tem Leandro de novo. Atrás Leonardo. Não quis voltar para Zé Carlos. Vai ter que dar um chutão para frente. Aloysio. Lá em cima o corte absoluto antes de Bebeto. Luiz Carlos. Leva vantagem no lance em cima de Zinho. A enfiada de bola é para Eider e é boa. O Inter vem chegando. Olha o cruzamento para Marildo. Mete a cabeça para tirar Edinho. Pressão do Inter. Dez minutos. Eider de novo. Olha o Norberto. Olha o cruzamento. Zico vem buscar. Aí o Zinho. Bebeto. A enfiada é para Renato. Ele bota na frente. Sai do Nelê. Bebeto corre pelo outro lado. Renato prende o lance. Senta a finza. Ainda Renato. Abre o espaço. Bateu mascado. Desequilibrado. Ela saiu fraca. Jorginho chega na parada. Não vale mais nada. Ela marcada a falta de Edinho. Olha o replay do lance aí. O Renato olhou o Bebeto que fechava lá do outro lado. Olha lá o Bebeto quando chegou. Quando bateu, bateu fraco. Então lá vem o Inter de novo. Leonardo não achou nada. Edinho sai na cobertura. Sai, sai jogando para o próprio Leonardo. Bebeto. Aloysio da duro ganha a parada. Mas o Aloysio saiu com o vôlei tudo pela linha de lado. Aí o lateral é do Flamengo. Dezembro na Globo. Dia 19. As loucuras de Jad Lio. Supercine. Leonardo tentativa com o Zico. Zinho. E a entrada dura do Aloysio. Não pode mais tomar amarelo porque já levou no primeiro tempo. Zinho fica ali caído. Departamento Médico do Flamengo quer entrar. O Aragão vai checar. Olha o replay aí. O Aloysio foi lá para parar a jogada. O Aragão não pode deixar o outro ir com bola sozinho. Só colocou a perna, né, Galvão? Não deu a pancada. Fez a barreira com a perna para que houvesse choque e parasse a jogada. Olha aí de novo. O Zinho caiu por cima do braço. Tudo bem. Está o Tino Max lá conferindo que está tudo bem com o Zinho. Então o Zico ajeita para a cobrança. 8 minutos e 20. Segundo tempo. Zico tem o domínio. Adianta demais. Briga por ela. Fica no chão. Não ouve nada. Luiz Carlos. Arrisca o lançamento longo para o Amarildo que é como ele gosta. Jorginho vem nele. Vem por baixo. Tromba no Amarildo. Ele vai no chão. O Aragão dá a falta. O Inter tem pressa. O Inter tenta botar pressão. Aí o Beto. Falalo. Tem espaço para o cruzamento. Amarildo está pedindo. Ele lança na área. Amarildo mete a cabeça. Ela passa por Leandro. O Flamengo tira de qualquer maneira. Passa sufoco. Zinho tem a sobra. Aí para Zico. O Renato vai passando. Zico deixou o Renato partir com ela. Aí sozinho o Renato. Zinho. Tem Zico. Aí o capitão do Flamengo recebe. Olhou a subida de Zinho. Socou para ele. Faz bem a finta. Entrou na área. Tem Renato. Para Renato. A chance. O Zinho bateu na rede. Pelo lado de fora. Chegou com perigo. O Flamengo no contra-ataque. Mas deu sorte. Porque o passe do Zinho bate no jogador. Olha só. Volta no Zinho. Aí ele explode na perna esquerda. Vai na rede. Pelo lado de fora. Foi o Beto. Que acabou fazendo o passe para o Zinho. Aí a bola já está na defesa do Flamengo. Leonardo corta de cabeça. Vem Brito. Vem Amarindo. Vem a falta. A entrada dura. O Flamengo vai pintar cartão. Fica sentindo muito o centroavante do Inter. E o cartão amarelo para o Edinho. E aí o jogo está paralisado. Rede Globo. O Quente é. Aí confirme aí. Passamos de 10 minutos. Tudo bem. Vai ver o placar. Flamengo 1. Inter 0. O gol foi marcado por o Bebeto. Aí você tem o replay da pauta. O Amarindo continua sendo atendido. Rede Globo. O Quente é. Copa União. Vá a concessionária Volkswagen. E conheça o Santana 88. Não dá para resistir. O Inter tem a cobrança de pauta. Mas Amarindo ainda está sentindo. Vamos às pautas. Isso no jogo inteiro. O Flamengo cometeu 19 pautas. E o Internacional 14. A entrada do Edinho foi muito dura. Realmente por baixo em cima do Amarindo. E ele está sendo retirado de campo. O Inter fica com 10 jogadores. Vem bola na área do Flamengo na cobrança de Luiz Carlos. Capricho lateral. Joga para a área. Andrade tira de qualquer maneira. Luiz Carlos de novo. Eider. Leonardo da duro nele. Leva vantagem na falta Eider. Tira o cruzamento. O Zé Carlos fez a defesa. Está valendo não. A bola tinha girado por fora do campo. É tiro de meta. Raul. Vamos chegando a 12. O jogo ganha em emoção. Porque o Inter saiu, hein? O jogo é muito bom. O Internacional é melhor do que foi no primeiro tempo. Fez a subida dos seus dois laterais. O Luiz Carlos e o Beto. O Norbeto chegou um pouquinho mais na frente. E ganhou um volume de jogo maior. O que acontece é o seguinte. O jogo melhorou porque o jogo se abriu. O Flamengo tem espaço e joga a base do contra-ataque com muita velocidade. O jogo é muito bom. O Flamengo vai tentar lá pela direita. Renato recebe. Descola o lançamento na tentativa de Jorginho. Ele pensou em ir. Desistiu quando quis, não deu. Aí a bola para Taparel. O centroavante do Eter mesmo, mancando, volta ao campo. Ele sentiu uma forte pancada no tornozelo esquerdo. Aí a informação do repórter Roberto Tomé. Acompanhando ali, juntinho as coisas do Inter de Porto Alegre. O Tino Marques traz a informação a você das coisas do Flamengo. E você vai curtindo na Globo as emoções da decisão da Copa União. Aí o Briggs. Flamengo aperta na marcação. Chega mais junto. Alguns lances violentos. Está paralisados que o Leandro meteu a mão na bola. O Inter vai com tudo para cima. Está aí o Enio Andrade. Já foi três vezes campeão brasileiro. O Inter com o Grêmio, com o Curitiba. Enio Andrade, que é o técnico do Inter. Barulho ensurdecedor do Maracanã. Olha a bola na área. Luiz Fernando tocou de cabeça, tocou fraco. O Zé Carlos pegou. Tenta ligar o contra-ataque, enfiando o brazinho. Luiz Carlos vem louco atrás dele. Pegou as pernas do vinho. Jogador leal que é. Vai lá, pede desculpas. Flamengo gasta todo o tempo que pode para cada movimentação. Bebeto. Faz bem a finta. Bota o lance na frente. Ainda Bebeto. Outro corte. Abertura para Ailton. Achou Zico curtindo uma de ponta direita. Renato partiu. Zico parte pelo meio. Tenta a enfiada de bola. Ainda Zico. Briga por ela. Toca para Renato. O cruzamento. A bola vai passando. O Zinho bateu longe do gol. Dentro da pequenada ele teve que se esticar todo. Pegou por baixo. Jogou longe. Mas o lance foi bom. Olha o replay aí. O esforço de Zico. O cruzamento de Renato. E o Zinho se esticando todo. Chegou um pouco atrasado e isola a bola. O aparelho bate para frente. Está bem Inter. A enfiada de bola é para Marildo. Ela corre demais e é tiro de meta. Rede Globo. O quente é Copa União. Quem é cliente Bradesco tem mais banco dia e noite. Quem tem Bradesco tem mais banco. Aí o Zé Carlos. Quando sai o tamanho do dinheiro. Essa decisão da Copa União. É um bocado de dinheiro. Veja lá o público. 91 mil e 34 pessoas pagando ingressos. Arrecadação foi de 20 milhões e 452 e 800 cruzados. Olha. É muita gente tomando-se em conta a chuva terrível. Que cai desde a madrugada sobre o Rio de Janeiro. É o amor do torcedor pelo futebol brasileiro. É a festa do futebol brasileiro. É a confirmação das emoções dessa Copa União. O Inter vai à luta. Eider tem espaço. Bateu. Explodiu em cima de Leandro. Rondando sempre por ali o time do Inter. Correndo atrás do gol de empate. Tentando tirar o prejuízo. Eider arrisca de novo. Outra vez bateu. Só que agora no Edinho. E aí o lateral é do Flamengo. Aí a Copa União. Troféu. João Avelange. Aguardando a decisão de Flamengo e Inter. Renato parte pelo meio. Tafarel vai ter que sair do gol. Vai com categoria. E agora? Tome bola pra frente. Lançou certinho pro Luiz Fernando. E o Andrade chega pra matar a jogada pra fazer a pauta. Passamos os 16 minutos. Segundo tempo. Segue Flamengo. 1 a 0. Gol de Bebeto aos 16 do primeiro. 16 e 40. É o Inter que vem de novo. Olha o lançamento. Luiz Carlos. A posição é boa. O cruzamento. Cé Carlos vai nela. Ele pega. Sai com ela pela linha de fundo. Mas segundo o Bandeira. Quando pegou ela já tava fora. Portanto é tiro de meta. Reino Globo. O quente é. Copa União. Natal com 10% de desconto. Presente do cartão opcional. Saiu o Zé Carlos. O Raul aqui viu o replay e fez sinal com o dedo. Não saiu não. O Zé Carlos que colocou ela pra fora. Mas a bola tava em jogo. E o Raul sabe tudo daquilo ali, né? Luiz Carlos estoura de cabeça. A torcida do Flamengo sente que o time tá precisando de apoio. Lateral Flamengo no campo de defesa. Aí o Zinho. Ele vai deixar pra Leonardo. Vai num crescendo o grito de Mengo. Bebe a parte com ela. Tá duro por baixo. Balalo. Aí a Luizio. E lá atrás tá Farel. A torcida do Inter também grita. Mas o grito fica sufocado. Pelo número evidentemente muito maior de torcedores do Flamengo. Lateral Inter. O jogo dá uma parada aí. Uma quebrada de ritmo no meio. Sim, o briga pela bola. A parada é de Aluizio e Bebeto. Com tranquilidade o recuo pra Tafarel que rapidinho sai jogando com o Nenê. Aí Luiz Fernando vem buscar. Fico fica à distância. Norberto. Brits. Luiz Carlos. Outra vez o Paraguai e o Brits. Andrade nele. Eider. Pauta de Andrade. Por baixo a rasteira em cima de Eider. Bem cobrança do time do Inter. Outra vez Luiz Carlos. Eider prefere tocar de lado pra Norberto. Flamengo dá espaço e ele vai crescendo. Vai subindo. Encara a marcação de Andrade. Bem Leonardo. Bate pro meio. Sobra de Brits. Bateu cruzado. Mete a cabeça lá atrás. Zedinho tira. Flamengo tenta ligar o contra-ataque. Zico já olhou a subida de Renato. Mas prefere Jorginho. Ailton acompanha ali atrás. Renato recebe. Escorrega no gramado molhado. E é só lateral. Dezembro na Globo. Dia 21. O musical de John Ransom. Cinema especial. Lateral do Flamengo. Adianta de mais. Jorginho perde a parada. O Inter vai tentar sair. Malalo. Sai de Ailton. Sai de Andrade. Com muito vigor físico. Leandro tira por baixo. Eider na sobra. Zinho nele. Luiz Carlos tá livre. Pedindo e recebendo. Partindo pela direita. Confira aí que vamos chegando aos 20 minutos. Olha o cruzamento pra área. Amarildo mete a cabeça. Zé Carlos pega. Passamos dos 20. O placar segue um para o Flamengo. 0-0 para o Inter. O Inter tenta botar pressão. Olha o replay aí. Olha como o Amarildo sobe. Está aí lá em cima. Beleza corou. Ailton. Leva vantagem na pauta. Troca prazinho. Faz a proteção. Ailton. Tem Leonardo atrás. Mas tem também a pauta de Luiz Carlos. Fica sentindo a perna. Esquerda o Ailton. Rede Globo. Quente é Copa União. Tinta Polar Latex. Superior a melhor. Por 2.450 cruzados do balde. Compre na Casa Polar Tintas. Com P de pintor. Aí o replay da entrada em cima do Ailton. Ele já vai se recuperando. Flamengo vai tentando com o Bebeto. Zinho. Renato está pedindo na área. Ele não tem espaço para tentar o cruzamento. Começa com o Andrade. Passa muito curto pra Zinho. Abriu pra Leonardo. Por entre as pernas de Luiz Carlos. Capricha no cruzamento. Renato tentou ajeitar pro Zico. A bola escapuliu. Briggs. Jorginho dá duro nele. Fica em posição difícil. Ele tentou jogar nas pernas de Jorginho. Jorginho pulou. O lateral é do Flamengo. Aí o Zico fez o toque pra Renato. Nenê tirando de qualquer maneira. Eida. Faz boa a tabela pra receber na frente. Edinho parte com ele. Olhou pra ver se dá pra recuar pra Zé Carlos. Não tinha ninguém. Ele faz o recuo. Aí o goleiro do Flamengo segurando. Dezembro na Globo. Dia 22. O Natal da grande família. Aí Zé Carlos outra vez. Vai com o Leonardo. Vamos com 22 e 30. É o segundo tempo. Vale o título da primeira Copa União. Copa União 87. O Inter que já foi três vezes campeão brasileiro. O Flamengo também três vezes campeão brasileiro. Aí as emoções do jogo no Maracanã. O Flamengo vai à luta. E acaba ficando com um escanteio lá pela direita. Lá de cima da Marquise do Maracanã. A câmera mostrando pra você. O postulamento dos jogadores da área. Aí a cobrança. Corte feito. Balalo vai tentar a jogada. Mas esqueceu a bola. Benzinho. Tocou na frente. Jorginho. Cruzamento. Renato. Olha e passa da bola. Cinco de calcanhar. Ninguém do Flamengo. Fecha. Leonardo escora de cabeça. Edinho tá no ataque. Tenta o lance. Recebe a bola por entre. As pernas no toque bonito de Luiz Carlos. Aí o Eida. O Inter tem chance de ligar o contra-ataque. Cinco do Inter contra cinco do Flamengo. Balalo faz a abertura. Aí o Briggs. Pra Luiz Fernando. Leonardo entra rasgando pelo meio. Sobre ainda de Balalo. Ele capricha no cruzamento. Joga pra área. O toque. Zé Carlos vai nela. Lá passa a esquerda do gol. Quando Luiz Fernando sozinho meteu a cabeça. Torcida do Inter grita. Lá do Flamengo não quer permitir o grito. Olha só. Como tocou bonito o Luiz Fernando. Desperda o Zé Carlos. Ela foi pra fora. O jogo é bom. O jogo é muito bom. Esse lateral do Internacional faz uma partida fantástica nesse segundo tempo. Indo no apoio. Marcando muito bem. Cresceu o volume de jogo do Internacional. Que explora muito bem os lados. O fundo do campo. Pra alçar a bola à área. Ali a defesa do Flamengo tá perdendo quase todas. Aí o Flamengo tenta prender a bola no campo. E o ataque de novo. Zinho. Tem Bebeto. O Zico parte pelo meio. O lançamento é pra ele. Ajeita no peito. Aí é sempre perigo. Olha o Zico. Abre o espaço. Entrou na área. Bateu o Zico. Prensado quando ele puxou o chute na direita. Aí ela chegou mansa nas mãos de Itaparel. Mas lá vem Inter de novo. Leonardo tira. Andrade. Leonardo. Sai pro lado errado. Se confica contra a Brits. Zinho. Tá aí pra Bebeto. Faz a finta. O Aloysio achou as pernas do Bebeto. A falta está marcada. Rede Globo quente é Copa União. Beba cerveja Antártica. A melhor cerveja do Brasil. Aí o Renato vai ter a cobrança. Procírio Flamengo resolveu agitar de vez. Olha o replay do lance. Toma a perna esquerda do Aloysio por baixo. Pegou o Bebeto. O Inter vai mexer já já. O Tomé vai conferir ali. Camisa 16. Manu. Ele é a ponta de lança. Olha a bola na área. Aloysio tirando. Aí pro tudo ou nada o Edo Andrade. Vai botar o Manu. Quer mais ataque. É gente com fôlego no ataque. Olha o cruzamento. Antes de Zico tirou Aloysio. Luiz Fernando. Sobra do Flamengo. Ailton. Leonardo. Pura elevação. Chega Ailton. Vem Renato. Jorginho partiu lá na direita. Ele tenta enfiar da de graça pra Bebeto. Então tome contra-ataque do Inter. Balalo vem com ela. Jorginho vem por trás. O Inter pede a falta. O Aragão diz que não houve. Andrade domina pelo meio. Zico. Também não houve nada. Agora sim. Andrade levantou o Balalo. 26 e 30. Cada minuto que passa. Ganha mais emoção a decisão da Copa União. Caiu o Manu. Fazendo alongamento. Final de aquecimento pra entrar em campo. Beto. Balalo. Boa. Enfiada de bola pra Beto no apoio. Olha o cruzamento. Vai levar perigo. Edinho mete a cabeça pra evitar que ela chegue. Amarildo mesmo assim chega. Ele tenta o lance por baixo. Edinho chega pra fazer o corte. Deixa com o Zinho. Zico pede pelo meio. Renato lá na direita. Ele força na esquerda com o Bebeto. Força errado. Então vem Aloysio. A bola bate em Andrade. Sobra de Eider. Sai do Zico. Insiste na parada. Bebeto faz a falta. O Inter tem toda a pressa do mundo pra cobrança. O Ciro do Colorado também mostra a presença. Lá de cima o visual pra você. Olha o Zé Carlos lá no fundo. Jogadores do Flamengo buscando a marcação. Do Inter buscando o posicionamento. Zé Carlos faz sinais desesperados ali. 27 e 45. Sempre Norberto na cobrança. Jogou pra área. Zé Carlos subiu é dele. Dezembro na Globo. Dia 25. Poderoso Sultão. Armação ilimitada especial. Vamos ver quem sai nesse time do Inter. O Roberto começa ali pra conferir, pra dizer quem é que sai no time do Internacional de Porto Alegre para a entrada de Manu. Manu vai entrar no lugar do ponto à direita Eider, que está muito bem marcado. Segundo técnico, ele entrou. Aí o Inter toca a bola no ataque. Balalo. Zico dá duro. Toma dele. Tenta ligar. Tocou pra Bebeto no espaço vazio. Vem a Luísio nele. Bebeto bota na frente. Ele faz o toque. Parte pra correr atrás da bola. Não chega o lateral é do Inter. Rede Globo quente é. Copa União. Vá à concessionária Volkswagen e conheça o Santana 88. Não dá para resistir. Portanto, alteração no time do Inter. Saindo o Eider, número 7, pra entrada do Manu 16. Agora tem uma alteração tática, né, Raul? Sai um ponta, entra um ponta de lança. Exatamente. Ele deve jogar daqui, do lado direito, para o meio. É um jogador que entra novo. Já houve o desgaste do Eider. É uma tentativa válida do Eider atrás. Aí o Inter sai jogando ali pelo meio. Nenê. Beto. Flamengo busca a marcação. Balalo. Saiu o Manu no seu primeiro lance. Cheio de gás. Abertura para Luís Carlos. Flamengo dá espaço. Olha o Manu. Leonardo bate na bola e tira. A sobra de Zico. Briggs vem nele. Saiu o Zico. Faz o toque prazinho. Tenta um lance bonito em cima de dois. Outra vez. Aí pra cima do Aloysio. Vem Manu. Aí no Zinho. Por baixo o Aloysio faz o toque. E o Zinho conseguiu o que queria. Que era o escanteio. Confira aí que passamos nos 30 minutos. Depois desse escanteio na definição. Olha o placar. 1x0 o Flamengo. Quero saber também do Carlos Alberto Torres. Ele agora tá gostando do jogo no segundo tempo. Porque tem o clima de decisão, né? Olha a cobrança bola pra área. Mete a cabeça balá-lo. Completou o Nenê. Flamengo tenta insistir. Leonardo arrisca de longe. Joga longe do gol de Itaparel. E aí, Carlos Alberto. Como é que você vê o jogo? Passou a gostar mais? Pelo menos tem o clima, né? É, melhorou, Galvão. O Internacional começou a reagir. Forçar mais o jogo. Apesar de, nessa sua reação, não estar levando grande perigo ao Zé Carlos. O Zé Carlos fez apenas duas defesas agora. Mas isso aí fez com que o jogo melhorasse. E o Flamengo, do seu lado, também já teve oportunidade de ampliar o marcador nas jogadas de contra-atares. Aí o Inter tenta vir de novo. O Jorginho faz o primeiro corte. A sombra de Beto. Lá vem o Inter. Andrade mete a cabeça na bola. Zinho domina na perna esquerda. Zico aparece. Ele tenta ligar o lançamento para Renato. Joga errado. Beto, tiro. Zico reclamou. Que queria a bola com ele. Lá vem o Inter outra vez. Flamengo fecha na marcação. Jorginho dançou na parada. Mesmo assim, ele insiste. Vai no chão o jogador do Inter. Tá lá o Jorginho. Bate na bola. Gira por baixo antes do Balalo. Não foi pra fora. Aí o Tompé de garra pro Jorginho. Andrade. Tá indo pra Jorginho. A bola explodiu nas pernas do jogador do Inter. Leve Globo. O quente é Copa União. Quem tem cartão de crédito Bradesco tem mais opções de compra em todo o país. Quem tem Bradesco tem mais bancos. Aí o Zé Carlos fica guardando a bola. Saiu na geral, companheiro. É difícil de voltar. Ele faz sinal lá. Segura. Deixa aí. O Aragão tá pedindo uma outra. É a terceira bola do jogo. Duas ficaram pela geral. O Tino Marques tá ali junto ao Túlio Central. Porque Flamengo também vai mexer. Vai mexer assim. Vai entrar o meio campo. Flávio, número 14. Vamos saber aqui no lugar de quem ele entra. Entra no lugar de quem ele entra. Zico. O canto Flávio no lugar de Zico, número 10. Era uma alteração esperada. O Zico tá cansado. Já fez tudo o que podia. Vai agora partir pra uma nova intervenção de joelho. O Zico vai deixar o campo. E é bom que se diga. Um exemplo. O Zico. Do tudo o que ele sofreu nesses últimos dois anos. A força de vontade. O otimismo com que ele encarou sempre. Um jogador já consagrado. Tá aí ele tocando na bola. É realmente um exemplo de profissionalismo. De comportamento. O número 10, Zico, do Flamengo. Mas o Inter vai à luta. Olha o Manu que acabou de entrar. Cheio de vontade. Edinho por baixo fez o corte. A sobra de Zinho. Toca pra Bebeto. Daí pra Zico. Olhou o Ailton subindo. Vem dois na marcação de Zico. Ele puxa por baixo. Recebe a falta. Deve ter sido a última jogada de Zico na Copa União. Daí o Flávio. O garoto Flávio. Um olhar ansioso ali pra entrar no lugar do ídolo maior, Zico. Num momento de decisão de campeonato. Zico pede garra aos companheiros. O Maracanã vai explodir no grito de Zico. Treme o Maracanã no grito de 90 mil vozes de Zico, Zico, Zico. E aí ele passa a ser o rei da galera. É o que ela diz. Mas o Inter vai à luta. Leonardo chega pra marcar. Aí Leandro. Joga pra frente. O Aragão esquer lateral. O Raul, o Carlos Alberto. Já viveram isso. Sabem muito bem disso. E poderia desejar o Zico. Mais dinheiro não é isso. Mais fama não é isso. O prêmio é exatamente essa explosão de amor de quase 100 mil pessoas. Isso é uma coisa que dinheiro não compra. Flamengo se segura como pode. O Inter aperta de todas as maneiras. O tempo vai passando e acha, coração. 35 no segundo tempo. Os craques da Copa União viajam pela nossa Varig. Aí o Flamengo se segura como pode. Jorginho rompe com ela. O Inter aperta na marcação de Balalo. Jorginho prende o lance. Flávio parte pro seu primeiro lance. Bota na frente. Tocou pra Bebeto. Renato corre pelo meio. Ele busca outra vez. Flávio chegou batendo. Bateu prensado. Tocou uma saca do Inter. Foi pra fora em escanteio. Aí o sinal de positivo do garoto Flávio. Flamengo tem direito a mexer a bola lá pela direita do seu ataque. Olha o replay. Pelo outro lado, né? Na câmera invertida. Você vê o jogo de um lado. Checa do outro. Vê por trás. Vai junto em todas as emoções da Copa União. Negócio em escanteio. Flamengo não cedeu nenhum. Esse é o sexto cedido pelo Inter. Tem bola na área. Ela vai passando mergulha. Renato à frente de Tafalhão. Não acha que a Tafalhão não vai. Ela passa tiro de meta. Olha o replay. Vem a cobrança. O Renato busca o mergulho. Ela pegou o efeito quando tocou no chão. Mas a Tafalhão tava ali, hein? Conferindo o cantinho. Lá vem o Inter. Lá vem Adinho no corte. Falta nele. Falta de Norberto. E a experiência de Adinho deixa o 5 do Flamengo caído no chão. Dezembro na Globo. Dia 26. Olivia Newton-John. Xanadu. Superfírio especial. Entramos naquilo que é o drama de qualquer decisão. Pra lá dos 35. Aí normalmente, deixa de existir tática. Aquilo que se combinou a semana toda. O Raul fica aqui do meu lado dizendo, tem mais nada. Tem mais nada. O negócio é coração. É, 35, 37 agora. Aí vai na garra, vai na disposição, na vontade de ser campeão. O lançamento é pra Renato. Ele toca de cabeça, joga de zagueiro. Dá de graça pra Beto. Norberto é quem recebe pelo meio. O lançamento é pra Amarildo. Outro valente brigando sempre muito. Adinho. Toma ali a frente. Amarildo por baixo puxou as pernas de Adinho. O bandeira vermelha. Donato Roberto Porcela. Apontou. O Aragão confirmou. E o Adinho desabou. Rede Globo. O quente é. Copa União. Natal com 10% de desconto. Presente do cartão opcional. Aí o Adinho diz que continua sentindo. O Aragão quer jogo. Tá sentindo, então vem a maca. O Adinho faz sinal. Não, tô bem. O Flamengo vai ter a cobrança de falta em seu favor. Anote aí o tempo que cada minuto é importante. 38. O Aragão. Vai pra cobrança. Ele tem a opção de voltar com o Zé Carlos. Então dá um chutão pra frente. Volta pra Zé Carlos. E pode sair jogando com o Adinho de novo. E a Carlos reclama da presença de Amarildo. Agora vai bater forte. Tome bola comprida. A parada é de Aluísio e Bebeto. Aluísio. Aí Luiz Carlos. Grande figura do Inter. Leonardo briga por ela. Andrade. Flávio tenta. Bebeto vem. Sobra do Inter. Norberto. Bebeto toma. Renato. Tenta partir pelo meio. Enfiada de bola é pra Ailton. Mas é mais pro recuo de Norberto pra Tafarel. Olha lá o Balalo. Com a 10 buscando o jogo lá pela esquerda. Enfiando a bola pra Amarildo. Leandro com ele. Amarildo vai pro chão. Não ouve nada. O Leandro aproveita pra ganhar um tempinho. Sai com o Flávio. Passamos de 39. Temos 39 e 25. Maracanã. Segundo tempo. 1 a 0. Flamengo. Gol de Bebeto. 16 e 40 do primeiro. Flávio. Renato. Flávio de novo. Busca jogo mais atrás. Aí aparece Andrade. Ailton. Dentro do toque curto. Bate e rebate. Toque em Flávio. Fica com o Beto. Renato por trás. Falta de Renato. Lance pro Inter. Já já nós vamos chegar aos 40 e você vai conferir. Olha aí. 57, 58, 59, 40 no segundo tempo. 1 para o Flamengo, Bebeto 0 para o Inter. Lá vem o Colorado Gaúcho. Time forte. De tradição. Cheio de vontade. Amarildo. Gira errado. Aí o Tontira. Ele e o Briggs. Fica reclamando a falta. Zinho joga pra frente. Aí o Nenê absoluto no seu campo. Deixa pra Norberto. O Flamengo se segura mais atrás. Olha aí. Você vai vendo a noção do jogo. Então lá vem o Inter. Andrade toca nela. Leonardo vai bater forte. Tome bola comprida. Não tem ninguém mais do Flamengo ali na frente. Vamos nos aproximando dos 41. Vai lá no que é a bola. A torcida do Flamengo começa a gritar, mas ainda tímida. Muito assustada. Leonardo. Briggs. Mexe de lado. Luiz Fernando. Flávio nele. A abertura. A enfiada de bola pra Briggs. Vem Leandro. Leva vantagem o Paraguaio. Jorginho também na marcação. Vem cruzamento. Andrade na área. Faz o domínio. Olha a saída e sai tocando. Pra Ailton. Ele tenta puxar o Flamengo à frente. Briggs briga muito por ela. Sobre a ideia do Flamengo. Jorginho. Calma. Tá comigo. Aí deixou pra Andrade. 41 e 30. Flamengo prende a bola ali. Se o Inter não vier, ela fica por ali. Renato. Jorginho. A enfiada pra Renato. Ele contra Nenê. Por baixo, o Nenê tira bem. Aí o Beto. Olha a opção. Sai pelo meio pra Norberto. Tenta o caminho do centro. Com muito vigor físico, ele parte. Leonardo chega. Pra fazer o recuo, a Zé Carlos. O Quente Globo. O Quente é Copo União. É tempo de qualidade. Redutor Tempo é muito mais barato na Casa Polar Cinzas. Com P de pintor. 42 minutos. No segundo tempo. Carlos Alberto Torres. Vou querer saber de você. É um jogo pra fechar bem essa Copa União. Dois times valentes brigando. Tem o clima de decisão. Olha o Inter. Luiz Carlos. Bota a força no lance pela direita. Tenta o cruzamento. Vem por baixo. Edinho tira. Rompe jogando longe na área. A Luizio. E aí, Carlos Alberto. Valeu. Valeu, Galvão. Eu acho que o Flamengo mereceu. Jogou o suficiente no primeiro tempo pra fazer a vantagem no esporte. No placar. E soube administrar no segundo tempo. O Internacional partiu com tudo no segundo tempo. A gente barrou a defesa do Flamengo muito bem posicionada. Ao meio do campo. Andrade mandando no jogo. E saindo nos contra-ataques. E quase fazendo ainda o segundo jogo nesse primeiro tempo. Acho que valeu. Parabéns ao Flamengo. É, mas tem jogo. 43. E vem bola na área do Flamengo. O Inter vai todo pra cima. Aí o cruzamento. Sai fechado. Sobe todo mundo. Renato ajudando a defesa. Mete a cabeça. Aí o Concento sai jogando bonito. Outra vez o cruzamento. Pra Marildo. Mete a cabeça dela. Zé Carlos. O Cega vai pro chão. E aí, Raul. E você também conosco. Toda essa Copa União que vai terminando bonito. A decisão ainda não terminou. Nós temos aí quase dois minutos. Mas de qualquer forma. Foi um belíssimo jogo. O Andrade. O dono do jogo até agora. Pelo lado internacional. O Ademir também fez uma belíssima participação. Eu acho que a gente... É Luiz Carlos Díguer. Verdade. E foi um belo espetáculo. Aí Zé Carlos batendo pra frente. Vamos nos aproximando de 44. Vamos pro minuto final. E quem sabe nos descontos de Aragão. O torcedor do Flamengo em todo o Brasil quer o final do jogo. O torcedor do Inter em todo o Brasil quer mais jogo pra tentar um empate pra levar a prorrogação. Cartão amarelo pra Renato. Ele jogou a bola longe. Haja coração nesse final. O Inter vai ter o lateral em seu favor no campo de defesa. Muita gente ali na lateral do campo. A essa altura ele andará de um lado calinho e do outro. Eles não estão ganhando mais nada. Aqui a pouco vai pintar o relógio aí pra você conferir o tempo. A torcida do Flamengo pula nas arquibancadas e o Maracanã literalmente balança. Muita demora no retorno da bola. Isso quer dizer que teremos mais tempo. 58, 59 e 45. Ficamos por conta de José de Assis Aragão. Andrade bota pra frente. Ela vai pela linha de fundo. É tiro de meta para o Inter. 1 para o Flamengo, 0 para o Inter. Vai se colorindo em rubro negro no estado do Maracanã. A torcida do Inter ainda grisa, ainda empurra, ainda tenta. O Inter ainda tenta ir à frente pra buscar o empate. Safarel bota pra frente. Distraído, a bola bate nas costas de Norberto e mesmo assim ele domina. Olha o lançamento. O Edinho não quer saber de conversa, dá um bico e joga pra cima. Cinho vai nela. Puxa na perna esquerda a Luiz e o Leonardo. Bebeto parte. Ninguém vai ver se a bola saiu. Só o Bebeto. Não saiu não. Aí ele puxa. Outra vez pra Leonardo. O Flamengo prende a bola no ataque. Começa a surgir nos primeiros gritos. E é campeão, é campeão, mas ainda tímidos. Vamos chegando a 46. O Inter quer jogo, o Inter vai em cima. Confira aí, 46. Olha o lançamento pra Marilda. É perigoso. José Carlos sai do gol pra fazer a defesa. É um barulho escuro. Descedor do Maracanã. Fogos de todos os lados. Aragão parece que vai pedir a bola. Chegou o Aragão. O Flamengo é campeão da Copa União 1987. O torcedor do Flamengo não cabe debaixo da camisa rubro-negra e explode em emoção no Maracanã. O Internacional brigou até o último minuto como um grande aniversário, honrando as tradições de conquista do seu clube. O Flamengo festeja Flamengo campeão da Copa União 87. De todos os lados surgem os gritos, os pulos, os braços erguidos. Não há mais um coro porque cada um comemora como quer. Agora sim. Surge um grito só no Maracanã. De Dalimengo, Dalimengo. Olê, olê, olê. Você é torcedor do Flamengo em todo o Brasil. Você é campeão de 82, 82 e 83. Você pode botar sua alegria para fora. Pode cantar o hino do Flamengo. Pode gritar, pode fazer o que quiser. O Flamengo é campeão da Copa União. O Flamengo é campeão da Copa União.